Vou pegar seu namorado, foi ele que falou que era de ser promissado E todo mundo sabe que eu gosto de hidratar Tado, 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 tado Ela vai ser decada por cima da pica, sua puta, sua vó, tia Ela vai ser decada por cima da pica, sua puta, a rádio Ela vai ser decada por cima da pica, sua puta, a rádio Ela vai ser decada por cima da pica, sua puta, a rádio Ela tá de banquinha de pique Ela não usa a minha volta Tá começando a levantar E tá novinha de risa Ela tá de barquinha de... Minha delícia Ela tá de barquinha de piso Ela não usa a minha volta E tá novinha de risa Ela tá de barquinha de fita Ela não usa a minha volta Minha delícia Ela tá de barquinha de piso Ela não usa a minha volta E tá novinha de risa Ela tá de barquinha de fita Ela não usa a minha volta Minha delícia Ela tá de barquinha de fita Ela tá de barquinha de fita Ela não usa a minha volta E tá novinha de risa Minha delícia Ela tá de barquinha de... Minha delícia Ela tá de barquinha de fita Ela não usa a minha volta Ela não usa a minha volta